Vamos lá pessoal, resumo agora do XCO masculino sub-23 na ordem cronológica dos eventos. Eu vou trazer um vídeo aqui sobre o sub-23 masculino, depois eu trago separadamente um vídeo sobre o sub-23 feminino que a gente teve a Gio Gio correndo. Nessa prova a gente teve aí três brasileiros, sendo o Yamauchi, o Malacarne e o Gustavo Xavier. Pessoal alinhando, o Gustavo Xavier que inclusive estava alinhado na primeira fila. Logo atrás ali a gente consegue ver o Malacarne alinhado. Aqui o Gustavo Xavier do lado dos feras, preparado para a largada. Eles esperando o momento, o Gustavo Xavier demonstrando muita concentração. Assim que largou, o Gustavo Xavier conseguiu se posicionar mais ou menos entre os dez primeiros. Ele que, veja que ele está bem no canto direito da tela. Logo atrás está o Malacarne. Aqui a gente vê uma passagem, um minuto de prova. O Malacarne tentando escalar o pelotão, o Gustavo Xavier um pouco mais à frente. Esse momento aqui, eu printei a tela para vocês, que eu acho que é um momento que vai dar uma segurada na prova masculina e na prova feminina. É um ponto de engarrafamento. Tem que entrar nele bem posicionado. Que inclusive, pessoal, a pista, vou passar um pouquinho do que eu achei para vocês. Ela parece ser bem, ela tem pontos bem definidos. Tem pontos onde precisa de muita pilotagem com força física. Pontos onde exige um pouco mais de flow, saltos. E pontos onde a força física é o que sobressai mesmo. Com bastante subidas. E vai ser uma pista bem interessante se assistir o campeonato mundial ali. Hoje estava um dia bem quente lá em Glasgow. E logo no começo da prova, a gente tem aqui os meninos abrindo praticamente a segunda volta. Se destacou o atleta dos Estados Unidos, outro atleta, o Lilo da Suíça, Adlin da França e Charlie da Inglaterra. Basicamente, aqui tem o Gustavo Xavier passando na segunda volta, em 14º lugar, 28 segundos atrás dos ponteiros. Esse que é um ponto da pista bem durinho. Basicamente, a prova foi disputada entre esses quatro atletas. A vitória foi disputada entre esses quatro atletas. Hillianos dos Estados Unidos, Lilo, Adlin e Charlie. Na segunda volta eles abriram. Ficaram durante um bom tempo se revezando. Aqui na quarta volta foi o momento onde o atleta dos Estados Unidos deu um ataque para pegar a ponta. Não conseguiu pegar. Logo em seguida, o Suíço acelera para chegar no ponto de mais raiz na frente. Esse é o ponto com mais raízes. É um ponto que eu falei para vocês, que exige uma pilotagem muito aprimorada. Aqui os três seguindo na frente, ventando bastante. Olha o mato como é que estava hoje com bastante vento. Os quatro, aliás, seguindo na frente. Quando o atleta dos Estados Unidos, ele escorregou numa curva, não era uma curva tão fechada. Não sei se faltou concentração ou se ele já estava um pouco justo, né? Porque logo em seguida ele começou a sobrar. Eu acho que essa pilotagem dele já estava um pouco comprometida devido ao cansaço físico. Porque realmente nessa curva aqui não tinha nenhum motivo para ele ter um escorregão assim. Não era uma curva fechada. Óbvio que tem pérolas, derrapa bastante, mas talvez devido ao cansaço físico ele acabou desconcentrando um pouco. E aí ele já não passa mais, ó. Aqui ele já só está lá na frente o Suíço, o atleta da Grã-Bretanha, da Inglaterra e o francês. Lá atrás a gente vê o americano já sobrado. Aqui eles descendo a parte de raiz. Eles sobem, depois descem e começa essa parte de salto, onde tinha bastante gente assistindo a prova. Aqui, veja como estava quente. Eles passaram pelo ponto de apoio todo, jogando muita água no corpo para dar uma refrescada. Os três atletas aqui indo para abrir a última volta. Muita disputa por posição. Muita disputa por cada espaço da pista, né? Aqui o atleta da Inglaterra. O Charlie tinha passado por dentro no ponto de apoio para pegar água. O Suíço e o francês passou por fora, acelerando, tentando deixar o Charlie, mas o Charlie não deu moleza. Olha só o que ele vai fazer. Ele consegue pegar os meninos e quando ele passa, ele é assim que vocês vão fazer comigo? Então eu vou mostrar para vocês quem vai acelerar de verdade. Já passou pegando a ponta, os meninos não teve muito o que fazer. Aqui eles entrando na partezinha mais técnica. Os três ainda estavam juntos, mas não demorou muito para o Charlie acelerar naquela subida, saindo das raízes. O Suíço já estava sobrando aqui. Lembrem-se que foi o Suíço que acelerou para largar o Charlie lá na hora do abastecimento. Aqui ele já tinha sobrado. O Charlie deu um ataque nessa subida. E o atleta francês já não conseguiu responder mais. Aqui era poucos segundos após o ataque ali naquela subida. E o Charlie já tinha aberto ali uns 10 segundos e foi só abrindo, coroando a sua vitória. O Charlie, inclusive, teve uma primeira parte da prova bem conservadora. Ele andava bem atrás dos meninos. A primeira parte não teve tantos ataques. Mas ele sempre seguindo ali um pouco mais distante. Não roda-roda, não homem a homem. Mas eu acho que era mais o estilo de pilotagem mesmo, de repente, para ele conseguir fazer o traçado dele, escolher onde ele ia passar, sem ter que ser induzido por quem estava na frente. E deu muito certo, porque com isso ele também conseguiu poupar energia para acelerar no momento certo. E está aí o atleta Charlie da Inglaterra na primeira colocação, o francês na segunda colocação e o suíço na terceira colocação. Entre os brasileiros, a gente teve o Gustavo Xavier na vigésima quarta colocação. Gustavo Malacarne fechou na quadragésima quinta. Eu vi aqui, acabei de ver um relato dele nas redes sociais. Ele não estava muito feliz. Falou que teve uma queda de imunidade nos últimos dias, o que comprometeu a sua performance. E o Amaushin fechou na posição 75. Então é isso, pessoal. Assim foi a prova do sub-23 masculino. E daqui a pouco eu trago para vocês um vídeo separado, sub-23 feminino.